Tem um M4, nossa, Skulls conseguiu a kill, boa kill pro Skulls, Vini, Vini tá jogando, fez 3 kills no pistol, agora já consegue mais uma kill, ó, muito rápido, Fallen chegou aqui rapidinho, nossa, o Phelps ainda conseguiu essa kill, não existe, 3x1, 2 Imperial, 1 pro time da Fúria, ó, tá, tá, tá muito rápido esse jogo, não tá muito rápido? Tá, mano. Você falou isso, Tigrão, e você tem razão, velho, lembra que a gente tava discutindo, que eu falei, pô, o SESC Nacional é uma loucura, e pô, esses caras não tão jogando como joga lá fora, aí você falou, pô, Gal, isso é um bagulho de Brasil contra Brasil, a parada do SESC total, olha a Fúria se envolvendo no SESC total, um gringo, ele não tem nem o que analisar nessa partida, porque essa partida nem vai ser jogada desse jeito com ele, tá ligado? Não tem o que fazer. Se um time pega pra analisar esse jogo aqui, o jogo que a Fúria Imperial tá apresentando aqui, e o jogo que o Brasil joga contra o Brasil, não tem nada a ver com o jogo que eles jogam quando tá jogando contra o gringo, e tá tudo bem também, né? Porque se tem que jogar de acordo com o adversário. Tem esse rolê dos jogadores conhecerem os outros jogadores a fundo, e isso cria oportunidades no jogo que normalmente não rolam em partidas internacionais. Isso existe, você sabe disso, Gal. Eu não, eu sei. Tem isso, saca? É que aquela hora ali do fora, mano, tá rolando uma trocação, aí voa uma bala do Vini, aí o Yuri já abre de costas pro galpão, aí ele morre pro cara, o cara já troca de arma, tem um outro cara em cima do terra, fechado no maluco, o maluco abre e mata ele, tipo assim, é um negócio muito doido, não é? Tipo, é, é, eu não sei explicar. É o tempo do jogo, o tempo fica diferente, tem isso.